Bora comigo aprender a fazer essa colomba pascal, que não precisa de sova, gente. A gente vai fazer a massa, inclusive, no liquidificador. É muito fácil e dá pra você ganhar o dinheirão. Então vem comigo! Oi, oi, pessoal! Hoje por aqui tem receita especial pra Páscoa, pra quem tá vendendo ou pra quem quer fazer em casa. Hum, gente, vocês não fazem ideia como essa colomba é deliciosa e é muito fácil de fazer. Vamos lá pros ingredientes? Pra massa, utilizaremos... 3 ovos, meia xícara de açúcar, 5 colheres de sopa de manteiga, 1 xícara de água morna, 1 colher de chá de essência de laranja, 1 envelope de fermento biológico seco, 4 xícaras de farinha de trigo e 300 gramas de gotas de chocolate. Antes de iniciar, já vou tirar todas as dúvidas de vocês. Então, primeira coisa, nessa receita vai manteiga, mas se você quiser substituir por margarina, com pelo menos aí 70% lipídios, dá super certo. E pra fazer essa receitinha é importante que ela esteja em temperatura ambiente, tá bom? Outra coisa, nessa receitinha aqui eu coloquei gotas de chocolate, mas se você não quiser fazer com gotas de chocolate, você pode substituir tranquilamente por uva passa e frutas cristalizadas, né? Aí você faz um mix aí com 150 gramas de cada uma, que vai ficar muito bom, tá bom? Ou se quiser só colocar uva passa, tanto faz. O que mais? Ah, a essência de laranja. Se você não tiver essência de laranja, você pode ralar raspinhas de laranja, gente. Rala naquela parte bem fininha do ralador, tá? Coloca mais ou menos aí uma raspa de meia laranja, que também vai dar um toque especial, beleza? Então, bora preparar essa massa que é bem simples. Você vai pegar o liquidificador e vai acrescentar nele os ovos, o açúcar, a manteiga em temperatura ambiente, a água morna, o fermento biológico e a essência de laranja. E vai deixar batendo mais ou menos um minutinho. Gente, não precisa bater mais que um minuto. E mais um item importante que eu acabei não falando anteriormente, né? A água tem que tá morna. O que que é isso, né? Se a água tiver mais geladinha, ela não vai ativar o fermento biológico. E se ela estiver muito quente, ela mata o fermento biológico. Então, é muito importante que vocês prestem atenção agora. Água morna, gente, é aquela que quando a gente coloca o dedo dentro, você coloca o dedinho e conta 10 segundos. Se você aguentar a temperatura, né, não queimar seu dedo, significa que ela tá gostosa, ela tá quentinha, ela tá na temperatura ideal. Se você colocar o dedo lá dentro e você sentir que ela ainda tá fria, significa que ela tá gelada, precisa aquecer um pouquinho. Ou se você colocar, ficar 3 segundos e já tirar, significa que ela tá muito quente. Então, colocando o dedo dentro, vocês sabem direitinho a temperatura exata. Se você quiser fazer isso com um termômetro, tem que ficar entre 40 e 42 graus a temperatura da água. Beleza? Agora, você vai pegar toda essa mistura do liquidificador e vai transferir pra uma tigela grande. Aí, vai pegar a farinha de trigo e vai começar a colocar aos poucos, né? Divide pelo menos aí, mais ou menos, umas 3 vezes, né? Coloca mais ou menos 1 terço da farinha, vai misturando ali com uma espátula, acrescenta mais um pouco, vai misturando mais e depois acrescenta todo o restante. E ó, gente, se você também não tiver liquidificador na sua casa, você consegue fazer essa massa aqui tranquilamente, na batedeira ou também na mão com o batedor de claras, né? Porque vocês viram aí que a gente bateu no liquidificador, é só pra misturar tudo, não tem nada, assim, de excepcional no equipamento. Então, dá pra fazer também só, né, na mão mesmo, beleza? Aí, agora que você já acrescentou toda a farinha de trigo, né, a sua massa já tá mais homogênea, tá na hora de a gente começar a trabalhar um pouco mais com a massa, né? Como a gente não vai sovar, a gente precisa misturar muito bem pra ativar o glúten e ele ficar bem elástico. Como que a gente faz isso? Com a própria espátula, você vai mexendo de fora pra dentro. E você vai repetir isso por mais ou menos uns 2, 3 minutinhos. Quanto mais tempo você fazer isso, mais a massa vai ficar elástica, tá? Mais 2, 3 minutinhos já é mais do que suficiente. Fez isso, a massa já tá mais lisinha, agora você tampa ela com plástico filme e pra ela ficar realmente bem quentinha, né, você também cobre com um pano. Eu gosto de levar ao forno. E nos dias que estão mais frios, eu aqueço ele 1 minuto com a massa ainda pra fora. Pode deixar na temperatura máxima, tá, gente? Aquece por 1 minutinho ali na temperatura máxima, aí você desliga, aí sim você abre o forno e coloca a tigela lá dentro, né, com o plástico filme tampadinha, né, pra criar realmente um ambiente mais quentinho. Mas você também pode colocar dentro do micro-ondas ou no cantinho, às vezes, da cozinha, né, que não bata corrente de ar, tá bom? E agora você tem que deixar a massa crescer por 40 minutos. Depois desse tempo, você vai retirar ali o pano, o plástico filme, e, gente, dá uma olhada na textura dessa massa, ela já fica bem elástica, maravilhosa. Agora já tá na hora de você acrescentar as gotinhas de chocolate, aqui no meu caso, ou também pode acrescentar, como eu falei, fruta cristalizada e uva passa. E aí vai misturar muito bem. E, ó, gente, pra misturar muito bem, uma dica, tá, faz da mesma forma como a gente fez anteriormente, sempre de fora pra dentro. Vai fazendo isso várias vezes, até que o chocolate, né, as gotinhas, ele envolvam muito bem na massa. Isso, às vezes, demora um pouquinho. Fez isso, agora você já pode pegar as suas forminhas de colomba, né? A forminha que eu utilizei aqui, gente, o nome dela é forma italiana, né? Eu não encontrei aquela forminha, né, em formato realmente de colomba, mas você pode utilizar o que você tem aí na sua casa. E aí, pessoal, como essa massa rende aproximadamente 1,3 kg, né, você pode variar aí, fazendo só em embalagens de 250 gramas, ou fazendo igual eu, né, de meio quilo e colocando em outra embalagem. Eu não tinha aqui em casa a forminha de 250 dessa daqui, mas eu poderia também ter colocado, tá bom? Então, é só pra vocês terem ideia. Ou, se você quiser, pode colocar também numa assadeira retangular aí na sua casa, pra comer, assim, os pedações de colomba, sabe, normal? Fazer uma forma tradicional, pode ser uma forma oval, retangular, a que você tiver na sua casa. Beleza? Gente, olha como é que ela fica recheada. Essa colomba é maravilhosa. Agora que você colocou dentro das forminhas, eu, particularmente, não gosto de cobrir com pano, né, porque, às vezes, dependendo de como você mexeu com a massa, ela cresce muito rápido e ela pode grudar no pano. Então, eu só levo pra dentro do forno, faço a mesma técnica, né, que eu falei pra vocês anteriormente, ligo por um minuto na temperatura máxima, desligo e aí coloco as forminhas lá dentro. E olha que imagem linda que vocês estão vendo na tela, a fermentação. Isso vai demorar mais ou menos uns 30 minutinhos, tá? E você vai ter que deixar até sobrar mais ou menos um centímetro e meio, dois da forminha. Não deixe passar disso, né, gente? Então, na hora que tá crescendo, não deixe ela crescer bastante assim, porque senão, depois, na hora que você ligar o forno, ela vai transbordar, tá bom? Então, não deixe a fermentar muito. Mais ou menos uma meia hora ela já atingiu aí esse tamanho que eu falei pra vocês. Aí, agora, gente, pra ficar essa casquinha, ó, tão escutando, ó, casquinha bem crocante, né, em cima, característico mesmo de colomba, a gente precisa de mais alguns ingredientes. Vamos lá pra eles? Uma clara, meia xícara de açúcar de confeiteiro, meia xícara de castanha de caju triturada, uma colher e meia de sopa de granulado e três colheres de sopa de açúcar perolado. E, ó, gente, eu utilizei castanha de caju, mas pode ser amêndoa, avelã, nozes, castanha do Pará, amendoim, tá? Por quê? A gente precisa só que dê uma crocância. Então, pode ser qualquer um deles, o que você tiver com acesso mais fácil aí na sua região, tá bom? E, também, esse açúcar perolado é o característico mesmo de colomba, mas é totalmente opcional, tá, gente? É só pra ficar esses pontinhos assim, também dê uma crocância muito boa. Ele você só encontra em lojas, né, específicas de produtos de confeitaria, tá bom? Aí, o que você vai fazer? Em um pote, você vai acrescentar a clara, a castanha triturada e o açúcar de confeiteiro e vai mexer muito bem. E aí, com muita delicadeza, gente, vocês vão passar essa misturinha em cima das colombas que fermentaram ali durante 30 minutos, tá? É muito importante que você seja delicado nessa parte, porque essa massa, ela não foi sovada ali na mão e ela tá muito macia. Então, se você apertar, ela vai afundar. Então, você passa delicadamente em cima de todas elas e, pra decorar, você coloca o granulado e o açúcar perolado. Feito isso, é só levar no forno pré-aquecido a 200 graus e você vai deixar por aproximadamente uns 35 minutos ou até que elas comecem a ficar bem douradinhas e toda a sua casa esteja com aquele cheiro maravilhoso de colomba. Olha que lindíssimas elas ficaram! E vocês viram que maciez aí no close, né? Então, ó, dica pra você que tá fazendo pra vender. Esse produto aqui é legal que você faça apenas por encomenda e já avisa, né, o seu cliente que a validade são de apenas 3 dias, porque não vai nenhum conservante, gente. E como essa massa, né, não é sovada ali, né, é feita no liquidificador, ela vai perder essa umidade muito rapidamente. Então, o consumo tem que ser em até 3 dias. Vocês viram que eu já coloquei aqui no prato? Porque agora é hora da maldade. Gente, vocês não fazem ideia como fica boa essa colomba, vocês não fazem ideia. E olha como ficou caprichado, hein? Espero que vocês façam e amem essa receita. Beijo, beijo e até a próxima gostosura! Até mais! Tchau, tchau! 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 Obrigado.